Recentemente, desde que eu comprei um PC, eu tenho jogado muito Fortnite com o Palito e alguns amigos. E acabei tendo a ideia de criar o ônibus do Fortnite pra ajudar os jogadores aqui do build. Será que vai ser legal, mano? Vamos ver. Beleza, Palito? Vamos começar a construir aqui, ó. O ônibus vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. Esse ônibus tem muitos detalhes, eu acho que vai dar um pouco de trabalho, né? Mas ok, Palito, enquanto eu vou fazendo as rodas, você tenta fazer um pouco da carcaça, beleza? Vamos lá. E sim, mano, eu vou fazer a roda de concreto, Palito, infelizmente. É porque o concreto tem uma textura boa pra roda, né? Pro pneu. Então, esse daqui vai ser bom. E agora o que fazemos? Duplicamos, colocamos no mesmo lugar e rotacionamos dessa forma. E assim a gente vai acabar fazendo um círculo, então vamos lá. Pneu pronto, agora é só estarmos fazendo aquela parte interna da roda. Cara, eu tava vendo aqui o ônibus do Fortnite, teve muitas modificações, né, véi? Sei lá, eu vi várias imagens diferentes, muito legal. E se você joga Fortnite, comenta aqui, cara, se você consegue buildar bem. Mano, é difícil construir no Fortnite, véi. Eu não consigo. E tem aqueles caras que você dá um tiro e ele monta uma favela inteira. O cara monta um prédio. Minha roda está feita, agora é só encaixar, tá terminando aí, palito. Quê? Palito? Cadê o palito, cara? Palito sumiu do nada, me abandonou. Eu acho que ele caiu, já já ele volta. Eu tava pensando, quem é que tem a ideia de fazer um ônibus com balão? Qual é o sentido? Vou colocar as rodas já posicionadas pra gente ter uma ideia de onde vão ficar. Bom que as rodas não vão girar mesmo, né? Então não precisamos colocar sistema nenhum, nem separar elas do ônibus. Percebi que as rodas desse ônibus é meio caídas, né? Então eu vou deixar meio caído assim também, ó. Interessante. Nossa, real, gente. Essa não era pra ser a ideia do vídeo, mas eu acabei de pensar numa coisa. Então olhem só no que eu vou me transformar. Tá vendo isso aqui na minha cabeça? É porque hoje eu irei fazer o bem. Eu vou construir esse ônibus aqui pra ajudar os jogadores a chegar no final. Ideia legal, né, cara? Eu acho que vão gostar de ver. Imagina, um ônibus do Fortnite chegando do nada no time dos outros e levando eles pro final. Eu acho que seria muito legal. Jogadores depois de verem que o Jake acordou para fazer o bem. Mas não esquenta não, tá? Vai ter maldade também, hein? Fica ligado que vai ter maldade. Não confie muito na lontra. A lontra... A lontra às vezes muda de lado, sabe? Tô fechando aqui, colocando um teto. Vamos lá. Vou puxar aqui. Ok. Caraca, que bonitinho. O Palito fez a plaquinha aqui, ó. Ah, mano. Tá de sacanagem. Palito, o negócio de metal não é feito de concreto. Ele é feito de metal. Por que tu tá colocando... ...concreto? Ai, meu Deus. Ah, mano. Deixa assim, vai. Ok. Hora de fazer a janela. Só que nem precisava a gente abrir assim, né? Porque as janelas do ônibus do Fortnite é toda preta, então... Mas eu vou tá fazendo... Mas eu vou tá fazendo as janelas abertas, né? Porque eu acho que vai ficar legal poder ver por dentro e por fora, né? Nossa, tá ficando muito fofo. Vamos duplicá-la para o outro lado e assim encaixar. Ih, uh, 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 perfeitinho, cara. Olha que legal. Então, gente, eu preciso tá fazendo um assento do ônibus aqui fora. Pra assim tá colocando e duplicando vários lá dentro. Isso daqui é só pra elevar um pouco o banco, tá? E a pessoa ficar na janela. O banco, na verdade, vai estar aqui em cima. E nós vamos poder sentar nele. Lá ele. Lá ele. Vou tá deixando a cadeira também sem colisão nessas partes aqui, ó. Porque facilita mais da pessoa sentar, ó. Ela só passa e senta. Caraca, véi. Olha isso. Olha o que o palito fez, meu Deus, cara. Olha o tamanho desse balão aí também não, né, véi. O balão tá tremendo, véi. Enquanto o palito tá fazendo as partes ali de cima, ó. Que tá ficando, por sinal, muito legal, cara. Eu vou tá fazendo aqui a frente, olha só. E pra frente não tá ficando muito estranha. Eu vou tá duplicando essa parte. E vou tá rotacionando pra cá, ó. Assim ele vai tá ficando fino. Como a frente de um ônibus de verdade. Viu só? Desse jeito, cara. Aí eu vou tá duplicando do outro lado também. E vou tá rotacionando da mesma forma. Ó o palito, mano. É um pato. Que pato, véi. Tô fazendo aqui, ó. Tô curvando a frente. E aí eu vou descer reto. Calma. Agora é um rato. Para com isso, palito. Tá bonito o negócio aqui, ó. Tá estragando, véi. Caraca, mano. Olha só que top isso que o palito tá fazendo. Caramba. Olha isso. Tecnologia é com o vovô mesmo. O vovô é tecnológico. O vovô gosta de tecnologia. Olha só como que ele faz certinho, véi. Olha só como ele faz bem feito quando o negócio é tecnologia. Olha só a ideia do palito. Isso foi genial. Ele engrossou a mola. E aí ficou parecidinho com a imagem que a gente tá vendo aqui. Caramba. Eu não tinha pensado nisso. Nossa, foi muito inteligente agora, palito. O palito falou que o ônibus parece o pateta agora. E agora parece mesmo. Olha isso, mano. Aqui é o nariz do pateta. Eu não sei se vocês estão vendo a minha visão. Aqui são os olhos do pateta. Aqui o... Ah não, palito besta, cara. Caraca, gente. Olha isso. Mano, que negócio lindo. O palito tirou. Mas vocês viram, né? Pra começar, vamos estar testando a ideia do palito. De colocar o balão gigante, né? Mas com algumas modificações minhas. Que são as seguintes, ó. Vou tá colocando um jato rápido aqui atrás. E um jato meio lento aqui, ó. Olha só. É, gente. Eu acho que não dá tão certo assim. Olha só. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí. Socorro, mano. Ai, meu Deus, véi. Mas o quê, ó? Faz a gente descer pra baixo. Só que o balão não deixa. Era pra gente descer lentinho assim. Só que o balão não deixa, sabe? Então vai ter que ser um balão totalmente customizado. Que isso, doido? Toma ali. Toma ali. Toma ali. Caraca, doido. Pra tá fazendo o nosso balão. Eu vou tá criando uma esfera gigante aqui. Depois eu vou tá customizando. Cara, é muito gostosinho de pintar no PC. Olha isso. É só ir passando o mouse em cima, segurando. No celular tem que ficar clicando um monte de vez. Que ruim. Agora eu deletei um pedaço da minha bola. Vou tá esticando ela lá pra cima. Olha só. Beleza. Vou tá esticando a parte da minha bola aqui pra baixo. Olha só, cara. Estica um. Estica outro. Vou tá dando umas esticadinhas aqui. Já já eu mostro pra vocês como que ficou. E o próximo passo, cara. É tá dando um mirror mode em todas essas partes aqui, ó. E colocando pra baixo. Beleza. Vamos até já pintar de branco aqui, ó. Essa parte é branca, beleza? E agora a última parte, gente. Vamos selecionar aqui. E colocar o balão no nosso ônibus. Que louco, velho. Olha isso. Nosso balão. Só vou tá tirando a colisão de toda essa parede aqui. Pra as pessoas estarem entrando mais fácil, né. E também tá grudando o balão. E assim a gente já testa no server público pra ver como que tá. Mano, eu já tô aqui no server público e tem muita gente. Olha só. Caraca, são russas. Olha, são meninas russas. Meu Deus, aí eu tô com medo agora. Caraca, o que que é aquilo, mano? Olha, o russo não sabe brincar, não, mano. Tá fazendo uma máquina de matança que vai explodir tudo. Que isso? Alguém quer vir para o meu ônibus do Fortnite? Nossa, tá estourando todo mundo. Por que que russo é assim, cara? Finalmente um carinha. Vem, mano. Vem, amigo. Vem, amigo. Entra aí, entra aí, mano. O cara quer ir em cima do ônibus. Eu acho que você vai cair, amigo. Não vai dar muito certo isso aí, não, mano. Será que tem mais alguém? Não! Não! Temos um passageiro aqui. Vamos ver se temos outro. Ok, vamos levar esse cara aqui pro final. Nosso primeiro passageiro, cara. Vamos pegar uns 20 doleta dele. Nossa! Aí ferrou, mano. Aí ferrou. Ah! Vai furar meu balão. Não fura meu balão. Essa fase é um horror. E o cara tá ali, ó. Curtindo a viagem. Olha que bonito. Caraca! E aí, noob? Vai querer cair aí no Battle Royale, mano? É só cair lá e fazer suas kills. Ai, caramba! Não! Não! Não acredito! Acertaram minha cadeira, velho! Não, 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 não. E agora? E agora? O cara saiu! Meu primeiro passageiro morreu. Opa, amigão. Quer uma carona pro final? Hoje eu tô afim de fazer bondade. Vamos, 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 vamos. Ó, tem outro cara aqui, ó. Tem outro cara aqui, ó. Temos dois passageiros! Temos dois passageiros aqui no nosso busão. Olha só, cara. Vocês tão afim de conversar entre si aí? Vocês vão dropar na onde? Vão cair na onde? Ai, caramba! Olha pra frente, Jay! Olha a visão do motorista do Fortnite! É exatamente assim, gente! Ah! Ah! Nossa, eu achei que eu ia tomar uma bolada agora. Calma que aqui é 100% seguro, beleza? Ó, tem algumas tempestades aqui e tudo mais. Mas eu garanto... Ah! Eu garanto que é seguro! Ó, você perdeu o cabelinho de emo aí, mas depois cresce de novo. Dale, piloto! Dale, dale! Boa, gente! Boa! Chegaram no final! Ah! Não! Não! Não, 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 não. Isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Ó, olha o que eu ganho fazendo o bem aqui, mano. Eu podia estar surrando todo mundo. Aoba, entra aí, ó. Tá cheio de gente aqui, ó. Três passageiros! Dale, que a capivara é piloto! Que capivara, cara! Ah, não! Eu vou jogar esse ônibus no abismo com todo mundo, hein? Eu tô falando sério. Nossa! Arregaçou o ônibus inteiro! Que isso? Ai! O azul já tá aqui, ó. Mano, ele é o urso sombrio! Eu achei o urso sombrio! E ajudei três jogadores! Toma, cara! Toma! Print, print, vamos printar todo mundo. O que é isso? Isso aqui é script, hein? O urso sombrio tá de script! Ele atravessou aqui do nada, cês viram? Tesouro do Fortnite! Construa um busão para o tesouro! Mas então é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o like! Se inscreve aqui no canal pra ver uma lontra aqui do Império! Eu tenho vários outros vídeos aqui ajudando os jogadores, beleza? Eu também fiz uma nave lontra! Clica aqui do lado pra tá assistindo e é isso! Falando!